Música Versus Elião Guilherme G.P. Cristiano Goni Esse é o melhor do Fala Xavante Atenção Tempo Cinco minutos Árbitro é com você Vai, amor Vai, amor Vai, vai pegado, amor Vai, vai pegado Vai, amor Vai, amor Vai, vai Vai, vai pegado, cara Balançando Vai, vai pegado 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 Marca aí Algo Atenção Atenção Acabou mal! Acabou mal! Acabou mal! Brussels!! E aquele primeiro quadril o segundoédio Falou! O que é isso? 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 O que é isso?